Pessoal, o caso da FTX está cada vez pior, hein? Depois dela declarar falência, parece que teve um hacking que sumiu com 600 milhões de dólares e o dono fugiu para a Argentina. Caramba, o que está acontecendo? E o pior é que com isso muita gente vai ficar sem dinheiro nessa história. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso significa para o mercado de criptomoedas, para o Bitcoin. E pode até ter um lado positivo nessa história, no final das contas, né? Eu sei, para quem perdeu dinheiro é muito triste, mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Ditadura 2.0, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a FTX é a segunda maior corretora de criptomoedas. O que é uma corretora de criptomoedas? É uma exchange, é um lugar que você troca moedas. Você pode botar real e tirar Bitcoin, você pode botar Bitcoin e tirar Nano, pode botar a moeda que você quiser e trocar por outra criptomoeda, né? A FTX era a segunda maior dessas empresas. A maior delas era a Binance. Inclusive, parece que a confusão toda aconteceu justamente entre os donos das duas empresas. O SBF, que é o Sam Bankman-Fried, esse rapaz aqui que é o dono da FTX, e o CZ, que é o dono da Binance, né? Mas a gente explicou num outro vídeo como é que começou essa história. Se você procurar esse vídeo aqui, ó, problema de solvência da FTX expõe briga entre SBF e CZ e a fragilidade do mercado de criptomoedas. Eu vou deixar o link desse vídeo em algum lugar aqui, pra você que não sabe como é que começou esse problema. Não é que veio o problema da FTX, né? O fato é, no que a gente parou no vídeo lá, a FTX está em solvente, estava em solvente, e tinha procurado justamente a Binance pra tentar salvar. A Binance assinou um acordo de compra, mas como eu alertei no outro vídeo, era um acordo de compra não vinculante, ou seja, o CZ poderia comprar a empresa do SBF, mas não era obrigado a fazer isso. E adivinha o que aconteceu? O CZ olhou pra empresa e falou, não, não vou pegar isso não, não quero comprar não. E aí, imediatamente em seguida, a empresa teve que, a FTX bloqueou o saque de criptomoeda, ela já tinha bloqueado o saque de dólar, né, de papel Fiat, não tinha mais dinheiro pra dar pras pessoas, mas bloqueou também as criptomoedas. Então você não conseguiria, por exemplo, se você tivesse Bitcoin lá na FTX, você não conseguia transferir esse Bitcoin pra outra carteira, né? E logo em seguida entrou com pedido de falência, inclusive nos Estados Unidos. Porque isso é uma coisa, não sei se vocês lembram no primeiro vídeo, eu não lembro se eu cheguei a falar isso. Mas segundo o SBF, todo o problema era com a FTX International, ou seja, a FTX que atuava em outros países do mundo, não nos Estados Unidos. Mas quando ele pediu falência, ele pediu pra tudo, inclusive dos Estados Unidos. Então também, lá nos Estados Unidos o pessoal foi afetado, não consegue-se mais tirar agora nem dólares, nem reais, nem criptomoedas de lá. Muita gente aí nos últimos dias já tava atento pra esse problema todo, já tirou o dinheiro antes. E mais do que isso, eu sempre fui claro aqui, eu sempre falei pra todo mundo, que olha só, a criptomoeda, ela só é sua quando ela tá na sua carteira. Se ela tá lá no site da corretora, ela não é sua, ela é da corretora. Você não tem garantia nenhuma. Eu falo isso, não é? Porque essa daqui vai ser talvez a maior quebra do mercado de criptomoedas até aqui. Mas tá de longe de ser a primeira, já teve várias corretoras que tava tudo bem, que tava tudo certinho, tudo bacana. Nada indicava que teria problema e do dia pra noite a corretora quebra e você não tem como tirar sua criptomoeda de lá. Começou lá com a MTGOX, a primeira corretora de criptomoedas japonesa, que no iniciozinho você trocava Bitcoin por qualquer moeda lá. E aí supostamente sofreu um hacking e coisa e tal, e quebrou e ninguém mais conseguiu tirar dinheiro de lá. E enfim, teve vários outros casos ao longo da história. Então eu sempre falo, tomo muito cuidado com isso. Uma coisa que eu faço sempre, vocês já repararam que eu nunca fiz propaganda de criptomoedas aqui. E eu não faço mesmo, porque é muito arriscado. Eu já recebi inúmeras propostas. Na época que tava a criptomoeda alta, que tava na alta das criptos, que o pessoal queria vender NFT e não sei o que lá, aquelas besteiras todas, eu nunca aceitei fazer propaganda disso, porque eu sei, é muito arriscado. Mesmo quando eu faço tutorial que eu ensino como usar um site ou outro, eu deixo claro, não se deixa a criptomoeda no site. Nunca. Você pode entrar lá, hoje em dia a Binance, que é a maior do mundo, ela tá funcionando bem, mas já tem alguns poréns aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas de toda forma, se você for usar a Binance hoje, você pode usar. Deposita, troca em Bitcoin e tira o Bitcoin imediatamente. Não deixa nada lá. Da mesma forma, o contrário, se você for vender os seus Bitcoins, vende o Bitcoin lá, tira e saca o real, não deixa dinheiro lá, porque é roubada, né? Enfim, mas o que aconteceu com o FTX? Pediu falência, decretou falência, está procurando um comprador. Então, a empresa tá sendo anunciada por zero dólares. Quem quiser assumir o passivo, assume, mas tem um passivo enorme. Julga-se de 10 bilhões de dólares de coisas a descoberto, valores a descoberto. E o grande perigo que a gente vê agora é a contaminação, né? Porque é aquilo que a gente explicou no outro vídeo. Qual que era o problema aqui? O cara emitia FTT, que era a moeda emitida por ele mesmo, e pegava empréstimo dando esse FTT em garantia. Então, ele tinha uma máquina de fazer dinheiro. O problema é, no momento que o pessoal começou a desconfiar do valor do FTT, acabou, né? O pessoal começou a vender FTT, o valor do FTT caiu lá embaixo. Aí, aquela garantia de empréstimo agora já não era boa para garantir o empréstimo. Ele não tinha o que oferecer em troca. E daí, foi por água abaixo todo o esquema dele, né? É verdade, agora está surgindo um monte de outras histórias cabeludas por trás disso. Por exemplo, que a Crypto Exchange era gerenciada por um grupo de 10 pessoas que tinha envolvimento romântico umas com as outras. Então, parece que todos moravam na mesma casa, era uma mansão, e todo mundo morava junto, e tinha todo mundo, namoravam outros, e trocaram, e depois namoravam. Enfim, é uma bagunça completa. Uma coisa, realmente, que não dá para entender como que esse negócio foi tão longe, né? Como que chegou nesse nível de exposição de risco. Mas o curioso é isso, é que sempre é assim, né? Aquelas coisas que parecem muito arriscadas, ninguém bota o pé lá dentro e acaba não dando problema. As coisas que dão problema são aquelas que parecem sólidas, mas na verdade não são, né? Enfim, estão surgindo várias histórias aí. Aquela Cristina, que é a funcionária que escreveu alguns tweets, garantindo que eles tinham dinheiro para cobrir tudo e coisa e tal, parece que é uma dessas 10 também. Era namorada do SBF, ou foi e agora namora um outro cara. Enfim, é uma espécie de bacanal da destruição de valor ali, da destruição de valor cripto, né? Enfim, o colapso dela, a gente não precisa falar sobre isso, né? A queda foi uma das maiores quedas. Isso aqui são os saques que o pessoal conseguiu fazer antes dela fechar o saque, né? Chegaram a sacar 118 milhões de dólares aqui, mas muita gente ficou com dinheiro lá, muita gente perdeu grana. Quem não foi rápido, não conseguiu. Aqui, a coisa toda começou no dia 7 de novembro. Aqui, olha só como é que caiu o valor da FTT. A FTT é a moeda da própria Exchange, né? A Binance também tem a moeda da própria Binance, que é a BNB. Mas, segundo o CZ, ela não tem problema, porque todos os depósitos estão garantidos. Então, se o pessoal quiser sacar, consegue sacar sem problema, né? Bom, e parece que a coisa não parou por aí, né? Pediu falência, está tentando vender a empresa, mas a situação está ficando complicada. Esse tipo de coisa é perigoso mesmo, porque o que acontece nesses casos, a gente viu isso acontecer com a Luna e coisa e tal, do pessoal tentar matar a pessoa. Gente, tem pessoas que botaram as economias de uma vida inteira nesse negócio aí e agora estão sem nada, né? A pessoa realmente fica meio pancada da cabeça. E daí, e algumas vezes até são pessoas que já são da área do crime, né? Que, como a criptomoeda tem um pouco menos de regulamentação que moedas fiduciárias, a pessoa bota o dinheiro lá, perde tudo, e esse pessoal não costuma levar essa coisa na... Ah, não, é, perdi, tudo bem, que pena. Então, já aconteceu com o cara da Luna, já aconteceu com os CEOs de outras exchanges por aí. Aqui no Brasil já teve gente que foi morta por questão desse tipo de coisa. Então, realmente tem que tomar cuidado. E aí aconteceu a coisa mais estranha do mundo hoje de manhã. Ou seja, de ontem pra hoje, na verdade, né? Foi de madrugada aqui, hoje às 1h20 da manhã. A FTX foi hackeada e parece que saíram saídas misteriosas de 600 milhões de dólares. Ou seja, a FTX no momento está com tudo travado porque ela pediu falência. Então, agora a falência, vocês sabem como é que funciona isso, né? Agora o governo toma conta, vai vender tudo que a empresa tem para... Antes de pedir recuperação judicial. Mas recuperação judicial, nesse caso, não vai dar. Não vai ter o que fazer ali, né? Já vai acabar indo pra falência logo. E falência é, trava tudo, vende tudo e paga para os credores proporcionalmente, quem pedir primeiro lá. Tem uma ordem de preferência e coisa e tal. Então, em tese, não pode tirar mais nenhum dinheiro de lá. Agora não sai mais nada da FTX. Agora, eles estão dizendo que houve um hacking e tiraram 600 milhões de dólares de lá. Agora, por que isso é suspeito? Isso é suspeito porque para pra pensar. Você é uma pessoa que trabalha na FTX. Tá tudo travado, não pode tirar nada. Mas você, por um acaso, sabe a senha para tirar valores da chave principal lá da empresa, né? Você vai lá e tira, né? Você pode fazer isso. Alguém pode fazer isso. O próprio SBF, em tese, pode ter feito isso. Não estou dizendo que ele tenha feito. Ele pode ter feito isso. Agora, o que deixa mais suspeita a coisa é porque, segundo estão dizendo, o SBF fugiu para a Argentina. Esse daqui é o voo dele. Deve ter posado em Buenos Aires em pouco tempo atrás. Saiu aqui das Bahamas. Nassau, né? Nassau é Bahamas, não é isso? É. É isso daí. É a capital das Bahamas. E está indo para Buenos Aires. Já deve ter posado em Buenos Aires. Então, assim, eu não estou querendo acusar ninguém. Mas, não se sabe se é isso. Mas, me parece uma coisa meio óbvia, né? O cara pegou o dinheiro e fugiu para a Argentina. Olha que coisa bacana. Nós do Brasil aqui, a gente sempre foi conhecido como destino de criminoso. Agora, é a Argentina que é destino de criminoso, pelo visto. Isso se o cara não chegou em Buenos Aires pensando em entrar no Brasil para fugir aqui no Brasil. Não seria totalmente estranho. A propósito, avisar aos criminosos do primeiro mundo que já faz um tempo que não é mais tão moleza assim. De fato, o Brasil era... Putz, eu ia falar aqui que, de fato, nos anos 60, 70, o Brasil era a casa da mãe Joana. Que criminoso podia vir para cá e continuar livre. Mas aí eu me lembrei, né? A gente acabou de eleger um ladrão conhecido e corrupto e coisa e tal. Então, esquece. Pode fugir aqui para o Brasil. Aqui no Brasil não pega nada, ladrão vive bem pra caramba. Olha o nosso presidente eleito agora, o Lula. Ladrão, corrupto, roubou lá não sei quantos bilhões e está aí eleito presidente. Então, realmente, pode vir para o Brasil que está de boa. Então, o que eles estão dizendo aqui? Disseram que houve o hacking. Inclusive, mandaram o pessoal apagar a aplicação da FTX e não entrar no site da FTX. Isso me parece uma coisa muito estranha, né? Um hacking assim tão poderoso que altera a aplicação da FTX para roubar dinheiro e coisa e tal. Mas, por via das dúvidas, eu apaguei. Eu até tinha a aplicação da FTX. Nunca cheguei a fazer nenhum negócio com eles, não. Mas eu cheguei a instalar o aplicativo da FTX, tirei e realmente não sei o que houve aqui. Isso aqui me parece mais uma nuvem de fumaça para esconder o fato de que foi alguém de dentro que pegou o dinheiro, que tirou esses 600 milhões que tinha lá na raspa do tacho, né? Porque, vamos combinar, para essas exchanges, 600 milhões de dólares não é nada, né? O buraco que eles têm de 10 bilhões de dólares, segundo estão dizendo, né? Enfim, realmente uma coisa muito triste que aconteceu um caso clássico de usarem criptomoedas como se fossem moedas Fiat. E eu culpo isso, principalmente, a visão das pessoas novatas investindo nesse mercado, né? Muita gente do mundo Fiat entrou no mundo cripto tratando a corretora como se fosse um banco, né? E o pessoal da corretora, lógico, aproveitou esse fato para agir como um banco. Alavancar o valor que tinha depositado e acabou com essa fragilidade toda, né? O pessoal que é da cripto mesmo sabe, primeira coisa, não existe cripto, existe bitcoin. Cripto é um esquema, é uma coisa horrível, nenhuma delas serve para nada. É só bitcoin. Então, o bitcoin é uma coisa. Eu já comprei coisa na Binance, por exemplo, eu usei a Binance durante muito tempo. Mas eu sempre usei dessa forma. Eu ia lá, comprava o bitcoin e transferia para a minha carteira. Não deixo nada lá. E da mesma forma, outras corretoras também, que eu cheguei a usar, mercado bitcoin, outras coisas, eu cheguei a usar. E também fazia troca e tirava. Não deixo nada lá, né? Então, isso é o que eu vejo esse problema. Você não pode deixar o dinheiro na corretora. Essa é a grande dificuldade do pessoal. Quem fazia isso, botava dinheiro, trocava e tirava, não teve problema nenhum. A questão é que muita gente encarava a corretora ainda como um banco. E isso é um erro, né? Agora, tem duas coisas ruins nessa história aqui, né? A primeira delas é que, mais uma vez, teve mais uma queda do valor do bitcoin, né? Ou seja, isso aqui faz muita gente desconfiar de criptomoedas e ainda tem muita gente que confunde bitcoin com cripto. Bitcoin não é cripto. Cripto é um esquema que o pessoal faz NFT, essas porcaria, o pessoal inventa esse troço pra ganhar o seu dinheiro, pra roubar o seu dinheiro. Bitcoin é outra coisa. Bitcoin funciona muito bem, é totalmente descentralizado. Eu guardo uma parte das minhas reservas em bitcoin. E não é tanta coisa assim porque eu sou pobre, mas eu guardo uma parte em bitcoin, não em cripto. Criptomoeda, nunca investi muita coisa lá, né? E cada vez mais você tem essa visão. E eu espero que esse caso, isso que eu acho que vai ser o lado positivo dessa história. O grande problema do bitcoin é justamente essa história de criptos. O pessoal achar que é tudo a mesma coisa, que criptos, o bitcoin é só uma das criptos e coisa e tal. E não, o bitcoin é o bitcoin. As outras criptos são tentativas de imitar o bitcoin, que deram errado e são usadas para extorquir dinheiro das pessoas. Então eu espero que isso aqui sirva de exemplo, de aprendizado para as pessoas. Esqueçam esse negócio de criptos. É bitcoin. E ponto final. Acabou. Não tem nenhuma outra além de bitcoin. Ah, mas eu tenho uma criptomoeda aqui fantástica que vai ser o novo bitcoin e vai ganhar uma fortuna e vai crescer muito. Não, não vai. Isso aí é um esquema. Você vai perder dinheiro com ela. Melhor, talvez, assim, é aquele negócio. Até nos esquemas PONSE, quem entra no início ali consegue ganhar algum dinheiro. Pode ser que você invista numa criptomoeda e ganhe algum dinheiro. Mas tenha certeza que no final vai dar merda. No final, aquilo não vai valer nada. E o motivo disso é muito simples. Porque o bitcoin tem um propósito econômico, que é justamente a descentralização. As outras criptomoedas todas são centralizadas. Tem um dono, tem uma cara ali, uma pessoa. Você vai, olha lá, aquela criptomoeda é de fulano. Aquela outra ali é de Beltrano. Você sabe de quem que são as criptomoedas. De quem que é o Ethereum? É do Vitalik. O Ethereum, meu amigo, mais dia menos dia vai estar numa dessas aí. Quando cair o Ethereum vai ser doloroso pra muita gente. Mas as criptomoedas são todas assim. O bitcoin é... De quem que é o bitcoin? A gente não sabe. Satoshi Nakamoto sumiu no ar. Ninguém sabe quem é o cara. E hoje o desenvolvimento é traçado por desenvolvedores do mundo todo. Tem brasileiro que atua no desenvolvimento do bitcoin. Tem um monte de gente que gerencia isso. É realmente descentralizado. Aí vai ter alguém, algum eterista aí, dizendo que... Ah, não, mas a mineração tá na mão de X pessoas. E besteira isso. Poo. Não interessa o pool. Interessa o minerador particular. E o minerador não vai ter interesse de sacanear a própria moeda, porque ele sabe que ele perde o investimento dele em mineração. É exatamente por isso que o proof of work é melhor que o proof of stake. Porque a pessoa tem interesse que a moeda continue, porque senão ela perde o investimento naquelas mineradoras que ele fez lá. Enfim, esse é o grande problema. Esse é um dos grandes problemas, a queda do bitcoin devido a essa confusão. Por outro lado, a minha visão no futuro é que as pessoas vão perceber que cripto é diferente de bitcoin e talvez aprendam isso para a próxima grande subida do bitcoin. E o outro problema é justamente a espalhar essa crise. Tal como no caso de bancos, essas exchanges têm muito de uma ligada a outra e coisa e tal. O pessoal da Binance foi esperto e vendeu as FTT imediatamente. Então eles não perderam grana. Mas pode ter outras corretoras que estejam embananadas aí nessa situação. Aliás, a FTX, parte do problema dele foi justamente ter assumido a Celsius e a 3AC, alguma coisa assim. Parece que eles assumiram a massa falida dessas empresas e isso pode ter piorado a situação deles no final das contas. Então aqui, e da mesma forma, ou seja, você pode entender isso como um desdobramento da falência que começou lá na Luna e agora a BlockFi também suspendeu temporariamente os saques na sua plataforma, o que é preocupante. Pode ser que isso signifique algum problema mais sério e outras empresas também. Chegaram a falar, inclusive, que a Binance teria o mesmo problema da FTX. O CZ disse que não. Mas a verdade é que o SBF também disse que não tinha esse problema. O SBF, poucos dias antes da queda do valor da FTX, falou que não. Que todos os dinheiros, tudo que está depositado na FTX, a gente tem caixa aqui para pagar. Que o FTT é só uma pequena parte da coisa, o resto a gente tem tudo aqui. Ninguém vai ficar sem receber. E logo em seguida o valor começou a cair e ninguém mais conseguia sacar, porque não tinha. Então o CZ está falando agora que a Binance também tem tudo em carteira, que nada vai perder e coisa e tal. Eu vou ser sincero com vocês. Eu, se tivesse dinheiro na corretora, não tenho. Só guardo agora em nodos próprios. Eu, se tivesse dinheiro, neste momento eu tiraria de exchange. Qualquer uma delas. Qualquer. Não deixem nada, nem real, nem dólar, nem bitcoin, nem nenhuma outra criptomoeda lá. Peguem isso e transfiram para carteiras externas e aprendam. O bitcoin só é seu quando está na sua carteira. Se ele está na corretora, ele não é seu. Você não tem controle sobre ele. Enfim, vai ser doloroso, gente. É possível que o bitcoin caia mais ainda. Eu não descarto isso, não. Mas é aquele negócio, vai ser um aprendizado. Vai ser um aprendizado para o mundo. Quem sabe as pessoas percebem de uma vez por todas. Bitcoin é bitcoin. Cripto é lixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Cripto. Portal. Pda. Tchau. Tchau. Tchau.